Olá, bem-vindos a mais uma aula de core. Para hoje vamos ter uma aula de 3 rondas, 5 exercícios, em que vamos utilizar apenas o colchão ou a toalha. Vamos fazer uma aula para core e um bocadinho de pernas. Vamos alternar aqui entre exercícios. Vamos começar com o aquecimento e depois vamos dar início aos nossos exercícios. Vamos lá então, começar. Vamos começar com o ligeiro aquecimento de marcha. Alternar os braços e pernas. Vamos levar um bocadinho mais alto. Agora vamos subir mais os braços. Começar aqui a cruzar um bocadinho os braços. Vamos abrir aqui bem o peito, puxar cá bem atrás, juntar-lhes a malplatas. Vamos cruzando aqui à frente e puxar cá bem atrás. Vamos fazer só agora aqui um ligeiro agastamento. Só um bocadinho. Um bocadinho. Já vamos fazer o agastamento normal. E vamos só aqui de um lado ao outro. Que é ser aqui um bocadinho parte dos obliquos. Para seguir também vamos fazer os abdominais. Ok? Deixe-me começar com o jumping jacks. Começar junto e vamos lá. 40 segundos. Não esquecer que são três ondas. Não esquecer que são três ondas. 20 segundos de pausa. O próximo exercício são os agachamentos. Antes de começar de cima para baixo. Só depois é que vamos para o tapete. Apesar da árvore dos ombros. Escalcanhar sempre bem assentos no chão. Ajudamos com os braços. Vamos lá. Aqui. Agora já um bocadinho mais baixo. Troco direito. Os joelhos sempre linha reta. Descanso. Vamos para o tapete agora. Fazer uma prancha de braços. E vamos chegar à frente. Parar aqui a prancha de braços. Parar aqui. E chegar com. E com o outro. Corpo direito. Respira. 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 Descanso. Vamos passar para o Russian Twist. Vamos virar ao contrário. O corpo um bocadinho que lhe irá de atrás. E vamos aqui. Toca de um lado. Toca do outro. Sempre assim. Os pés imóveis. O que rode. É o corpo. Ok? Contrair o abdominal. E rodar. Está? Faz 20 segundos de pausa. E agora vais fazer a prancha normal de braços. É só ficar estático. Vamos a preparar. E depois. Aguentar. So, vamos lá. E. 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 A Ronda 1 completa, vamos passar a Ronda 2, voltamos aos Jumping Jacks. São 3 rondas, não esqueçam, vamos lá, e vamos. A pausa, a seguir agachamentos. Vamos respirando. Vamos lá, tens a valerina dos ombros e vamos lá, abaixo. Vamos lá. 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 Prancha e toca à frente. 5 segundos. Vamos lá. Vamos lá. O que? Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos voltar, Ration Twist, vamos respirar, esperar, vamos aqui, e roda aqui. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí Pou a ver se entus Para lá Uma E rosa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos vir outra vez, pressão normal, o último exercício. Vamos vir outra vez, pressão, 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 pressão. Pressão, pressão, pressão. Pressão, pressão. Vamos vir outra vez. Respira. 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 Agora vamos inspirar lá em cima. Aguenta, inclina o corpo um bocadinho atrás. Aguenta aí. Respira. Vamos agora lá abaixo, afastar um bocadinho as pernas. Inspira aqui. Relaxa um bocadinho lá em baixo. Respira. Respira. Aí, pernas esticadas. Voltar a delgar. E pronto. A aula está feita. Espero que tenham gostado. Podem repetir se quiserem. Agora, o importante é que continuem a praticar exercício físico. Mantenham-se seguros. Boas práticas. Boas práticas. Até a próxima. Tchau.